Boa rapaz, caraca mano, eu joguei muito essa, meu Deus, isso daqui vale muito seu like, isso daqui vale muito seu like, é sério, se você não deixar o like agora, velho, eu vou ficar muito triste com você, de verdade, eu joguei muito, velho, caraca. E aí galera, beleza, eu sou o FakeBond, estou aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer uma gameplay aqui no Sky, como você pode ver aqui, mano, eu estou com a skin de uma menininha, olha isso, velho, estou com uma skin mó fofinha de menininha. E é o seguinte, quero dizer que este vídeo aqui já foi gravado, eu estou tendo que gravar pela segunda vez, porque no primeiro vídeo o áudio acabou que não saiu, velho, eu apertei, tipo, saiu na primeira e segunda partida, eu acho, então eu vou estar utilizando elas ainda, mas não saiu, tipo, na hora da intro e nem depois, velho, então eu estou bem tristão mesmo. Mas fazer o que, né, mano, a gente vai ter que regravar aqui tudo, tudo. Mano, as partidas estavam muito boas, velho, eu estava jogando demais, eu matei 3 ou 4 hackers, velho, nossa, eu fiquei, estou bem triste aqui que eu perdi, mas fazer o que, né, mano, é coisa que acontece, a culpa foi minha, eu que apertei aqui o botão de mutar, tipo, eu vi o momento que acabei mutando, eu vou colocar aí para vocês verem, eu me mexi na cadeira e depois dessa parte ficou totalmente sem áudio, tá ligado? Então, mano, a culpa foi minha mesmo, eu me... Ai, caraca, eu acabei me mexendo e acabou cagando tudo. Ah, então quer dizer que você é o cara das águas, né? Você acha que você é o que, o Caminho das Índias? Sai daqui, some daqui, rapaz. Deixa eu pegar meus itens aqui, pá, P4. O cara vazou, mano, o cara deu no pé. Eu estou estando... Opa, estava escutando esse cara aqui, estava escutando esse homem aqui, meu celular está até tocando aqui, velho, ferrou. Matei? Deixa eu colocar meu celular aqui para trás. Beleza, eu coloquei aqui na cama, espero que não tenha caído no chão, porque senão seria uma coisa muito ruim. Esse cara está ali em cima? Eu não tenho enderpeel, beleza. Beleza, jogo, valeu. Eu tenho um monte de armadilha, eu não tenho uma enderpeelzinha. Nenhuma enderpeelzinha. Baúa, fi. Baúa. Acho que tem um cara aqui em cima, velho. Se pá que eu vi o Nick aqui em cima. Ah, não. Não, acho que não tem, não. Beleza. Nossa, aqui acho que eu vou achar enderpeel aí, não é possível. Não é possível que não tenha uma enderpeel aqui. Mano, não tem enderpeel. Que isso, velho. Esse jogo está de atiração comigo. Eita, acabou o speed bem na hora. Por isso que eu fico sempre jogando speed, tá ligado? Para não acabar. Aí, ó. Vem, fi. Vem, fi. Vem, 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 vem. Você vai conseguir matar, sim. Confia no seu sonho, rapaz. Falta um só. Opa. Mano, não tem enderpeel. Esse jogo está quebrado. Não tem enderpeel nenhum. Ali. Estou vendo já o homem. Um homão. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Pera, não tem um Power 5, não? Aqui, rapaz. Tá louco se eu não tenho. Vou tentar acertar só daqui, ó. Caraca. É que eu não consigo ver ele, né? Tá, eu vou ter que chegar mais próximo. Se ele tentar me derrubar, beleza. Eu aperto 2 aqui e ativo o meu foguete. Aí eu consigo escapar. Mas, por enquanto, eu vou assinar a loucura mesmo. Eita, quase que eu me matei aqui. Onde é que esse cara está? Que isso, velho? Matei o cara no arquinho, mano. What the fuck, velho? Eu queria muito redublar... Redublar não. Pegar as partidas e falar por cima. Mas, tipo, não adianta porque tem minha facecam. E pra quem não sabe, eu gravo com OBS, que é o programa, né? Open Broadcast. E ele grava a câmera e o jogo junto. Então, não tem como tirar a câmera, tá ligado? Senão, eu fazia, tipo, uma gameplay sem facecam e comentava por cima, velho. Porque, mano, eu... Sério, eu joguei demais, velho. Meu Deus, eu vou colocar, acho que umas... Tipo, eu acho que eu já coloquei algumas partes aí pra vocês, né? Velho, eu tava jogando muito bem. Fiquei bem triste. Beleza, esse cara aqui... Nossa, velho, ele tem aquele stick da desgraça. Esse stick é desgraçado, mano. Sai! Morre, desgraça! Matei. A vida do cara não abaixava, eu ficava subindo. Que merda foi essa? Beleza, eu tô com bastante coisa até. Deixa eu comer isso daqui. Esse cara vai tentar ser engraçadão, ó. Quer apostar? Você tá de brincadeira que esse cara morreu assim? Mano, eu sou muito pro player. Que isso? Tô jogando demais. O que que tá acontecendo? Mano, eu já tô... Eu já tô on fire. Eu já tô doidão aqui no Skywars, mano. A outra partida, mano, eu acho que eu perdi uma... Uma vez só, velho. Tipo, ganhei umas 10, mano. Você tá louco? E as partidas estavam muito rápidas, então eu ia conseguir trazer, tipo, a maioria das partidas. Peguei a espada da boa, rapaz. Agora ninguém me para. Só vem, fião. Só vem, fiote. Ih, mas o cara tem enderpioli, porque ele foi ali sem ponte. Aqui! Ei! Vem, amigo. Vem, amiguinho. Se ele jogar em cima de mim, ele é esperto. Não. Ah, ele é esperto sim. Merda, 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 merda. Não, 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 não. Caraca, eu apiei. Nossa, tá lá. Tá lá mais uma. Em sequência. E, galera, vocês estão ligados que eu sou youtuber raiz, tá ligado? Eu não corto nada, velho. Eu só corto, tipo, assim, ó. Quando eu vou ali pro... Pro minifist, por exemplo. E movo por bolinha de neve. Ou quando, tipo, é uma partida que... Eu já ganhei partida que eu não matei nenhuma pessoa. Simplesmente, tipo, eu fiquei parado. E o último cara, ele sem querer morreu, tá ligado? Ele caiu, eu acho. Não sei o que aconteceu. E eu acabei ganhando. Então, tipo, partidas que eu coloco... Que eu, tipo, não coloco são partidas, tipo... Ah, eu tô fazendo aqui minha ponte. Aí, beleza. Vem o Joãozinho Craft ali, me taca ovo e eu morro. E aí? Tá ligado? Tipo, fica sem... Tipo, sei lá. Fica meio sem conteúdo. Tá ligado? Tipo, não sei. Aí eu não coloco esse tipo de partida. Mas o resto eu coloco tudo. Vocês estão ligados? E tem um homem ali. Mas esse homem está... Está sem peitoral. Então eu não tô com medo dele, não. Deixa eu pegar bloco aqui pra ir pro meio. Porque tá difícil. Ok. Tem um cara no meio, tem. Então vai ter PVP. Vai ter treta aqui, moleque. E aí, cara? E aí, meu chapa? E aí? Tem aquela espada da boa. Ah, eu queria muito essa espada. Mas eu vou ter que jogar ele pro void. Foi uma aí, carinha. Tive que jogar pro void. Sharp 1. Ah, velho. Sério que não tem mais nenhuma espada dessas? Não, tem regen. Tendo regen, tá bom. Tendo regen, tá ótimo. Ah, só tem aí o carinha ali. Jogar aqui as paradas. Ele vai vir pra cá? Ah, ele veio. Boa. E aí, meu chapinha... Ah, o cara tá com 8 de vida vindo pra cima de mim? Porra, cara. Regen era só vida aí, fio. E beleza, galera. Eu já ganhei aí 3 em sequenciazinha aí. E vamos lá então, mano. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais aqui, né, velho. Eu acho que a gente consegue ganhar mais alguma assim, velho. Acho que tá bem tranquilo. E, velho, falar bem a verdade pra vocês. Eu tô pensando em postar o vídeo no canal... Em um canal 2, alguma parada assim. Criar um canal só pra postar o vídeo que eu perdi, velho. Porque é meio tenso perder vídeo, tá ligado? A galera aí que é youtuber sabe como que é, velho. A galera aí que tá começando o canal. Ou já tem canal há um tempinho. É triste, velho. É complicado. Ou quando o áudio estoura também. É ruim perder vídeo pra áudio estourado ou paradas assim. E eu já peguei a espada. Meu Deus, essa partida tá ganha. Essa daqui tá ganha. Essa daqui não tem como eu perder peitoral e espada zica. Já era, fio. E ainda tô com uma espidona aqui doido. Ó, presta atenção. Presta atenção. Um tá pra cada. Tomara que eles não se matem. Calma, caras. Não se matem ainda. Beleza, foi um. Aqui tem outro. Beleza, foi outro. Agora. Um, dois. Valeu. Não! Tem outra ali. Tá doido ele. Esse daqui tá tentando se esconder. Ué? Ah, tá aqui. Mano, eu falo que essa espada aqui é a mais OP do jogo, mas ninguém acredita em mim. Essa espada tem poderes sobrenaturais na minha mão. Rapaz, é dois tapas com essa espada na minha mão. Eu não entendo o que tá acontecendo nesse jogo. Eu não entendo o que fizeram pra mim. O que que é isso, mano? Vamos ver se a gente consegue pegar... Não! Tenta pegar sete kills. Não, não, não. Não mata seu amiguinho, não. Deixa pra mim. Boa. Beleza. Caraca, sete kills. Acho que eu vou pegar sete kills se eu matar o último. Onde é que ele tá? Aonde que você está, amiguinho? Ah, não. Ah, que bosta. Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Precisava muito achar esse último cara pra ganhar logo. P4. Ah, então quer dizer que ele é o esperto. Ele é o incrível. E aí, carinha? Vai ser minha sétima kill. Que isso, fião? Mais kills que eu faço na HG. Ah! Sete kills, mano. Caralho, muita kill. E beleza, galera. Já tô aqui então na próxima... Nossa, velho. Tô ainda muito triste por causa que o outro não gravou o áudio, velho. O outro vídeo não gravou o áudio. E dá pra fazer uma parte 1 e parte 2 desse vídeo. Nossa, ia ficar doideira, hein? Hoje eu tirei o dia pra gravar. Ah, então provavelmente vocês vão me ver bastante com essa camisa, né? Porque hoje eu vou gravar vários vídeos aí pra vocês. Hoje eu tirei o dia pra dar uma organizada e tal. O BGS já já tá chegando. Faltar um meizinho aí. Eu preciso adiantar alguns vídeos já. Porque eu não sou um cara que adianta muito vídeo, não. Tipo, eu gravo um dia antes e posto... E posto, tipo... O vídeo que eu gravei hoje, que tá saindo hoje pra vocês, eu gravei ontem pra mim, entendeu? Ontem pra vocês, no caso. Então, eu sou meio perdido, velho. Eu devia ser mais organizado em questão disso. Que isso? Ah, o cara é hack, mano. Eu não sei se esse cara era hack ou não. Se o cara tá me batendo muito de longe. O cara me deixou com pouquíssima vida. E ferrou. Esse cara vai vir. Não! 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 Ah! Beleza! Beleza! Perdi uma! Beleza! Perdi uma! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Vamos tentar aí de novo, né? A gente ganhou bastante, perdeu só uma, então a gente tá no lucro. Essa ideia, velho. Galera, eu tive que dar um corte aqui porque passou um caminhão doido aqui do lado. O cara tava descontroladaço. E aí, meu parceiro? Vem aqui pra te bater. Você vai correr mesmo? Valeu! Até a próxima semana. Com mais um de onde vem. Nossa! Só os... Só os old vão lembrar disso. Caraca! Já pensou cedo o rubo? Hum... Não tinha buraco ali. E aí, chapa... Ai, mano. Agora tá começando a brincadeira. Agora vai começar a brincadeira mesmo. Agora vai começar. Tomei uma poção... Ai, merda. Nossa, eu fiquei preso. Muito burro. Meu Deus! Tomei uma poção muito à toa. Tem ainda? Tem. Ah, mas é quatro segundos. Já era. Perdi a poção. Perdi a poção à toa. Não é à toa não, filho. Não é à toa não. Corre! Corre! Não. Não, não, não. Meu Deus! É a melhor fuga do Brasil. É a maior fuga do Brasil. Não. Esse cara... Mentira que esse cara tem. Ele tem enderpeel. Enderpeel não, parceiro. Pera aí, parceiro. Não. 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 Não tem. Meu Deus. Se tampa, se tampa, se tampa. Caraca! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Foi a fuga mais top do Brasil. Beleza. Coça encantada. GG. Mano! O que foi isso, meus amigos? O que foi isso? Eu não sei descrever. Vou tentar pegar pelo menos cinco kills, velho. Mas eu preciso regenerar a minha vida primeiro. Não sou esses caras aí loucos. Que vai na doideira. E olha a moto passando. Sharp 2 na espada. Você tá besta, rapaz. Vem, então. Você vai querer vir com quanto cara tem Sharp 2? Você tá louco, né, filho? Você tá doidão, né? Não é possível. Você tá... Valeu. Acho que eu vou conseguir até seis kills, hein? Tomara que o outro cara não se jogue da ponte fazendo ponte. Fudima. GG. Boa, rapaz. Caraca, mano. Eu joguei muito essa. Meu Deus. Isso daqui vale muito seu like. Isso daqui vale muito seu like. É sério. Se você não deixar o like agora, velho, eu vou ficar muito triste com você. De verdade. Eu joguei muito, velho. Caraca. Mano, eu tava vendo aqui e eu não tenho mais speed, velho. Ué? Ah, mentira. O que o último cara tá bugado? E gorelo. É, o cara tá bugado, mano. Que que foi isso? Então, galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Se inscreva aqui nas redes sociais. Valeu, falou, fui!